O rato marrom, também conhecido como ratazana, é o rato mais famoso do mundo. Eu aposto que você já viu ele em Harry Potter, Ratatou, ou até mesmo roubando comida por aí. Mas talvez seu maior papel seja como um rato de laboratório, onde cientistas criaram várias versões diferentes para serem usadas nas mais diversas pesquisas. Temos o rato Lewis, que é albino e bem mansinho, o rato de biocriação, que já nasce com diabetes, o rato pelado, que... bom. E o gorducho rato Zucker, que ganha peso com muita facilidade.